E aí galera, boa noite Estamos aqui no posto Olo Vamos fazer um Tomar um cafezinho e depois vamos seguir Viagem Galera, eu fiz aquele vídeo pedindo o pessoal Ajudar a apagar a internet, ir no Youtube Caí na besteira de botar No Youtube Os caras já começaram a me xingar Não é obrigado não É só uma ideia que nem foi Ideia minha, foi o pessoal que fez Essa ideia e pediu pra ajudar A apagar a internet Por que você não pede o pessoal a apagar a internet E o pessoal tem sempre ajudado Agora não há necessidade de você comentar Me xingar de vagabundo Não precisa isso não Se você não puder ajudar Pode assistir os vídeos, os vídeos estão públicos Pode assistir os vídeos que eu faço pra ajudar os outros E não há necessidade De ficar xingando O cara que falou, o cara é caminhoneiro pedindo ajuda O outro falou lá Trabalha mais que você consegue pagar a internet Pô, não precisa comentar isso Não é necessidade gente Não precisa ajudar Tem uma galera aí que ajuda Eu agradeço Quem não puder ajudar não ajuda Não é necessidade E eu não tô querendo obter lucro nenhum Pra mim Não há preço que pague amizade Pra mim o mais importante é a amizade de vocês O pessoal conhecer o pessoal Ter essa interatividade com o pessoal aí Só que é custo Eu sou empregado Eu não sou dono de caminhão não Eu gasto na estrada Gasto com internet Internet é cara Vocês sabem disso Eu não tenho condição de ficar Tirando dinheiro do meu bolso Pra gastar internet Ah, por que que faz então? Não, tudo bem Não tem problema Eu dou um jeito Eu faço porque eu quis É pô, é livre e espontânea a vontade Eu dou um jeito Se ninguém ajudar Eu pago Eu dou um jeito Pago do mesmo jeito Mas eu só acho desnecessário Comentários É Mesquinho Não vou dizer isso Porque são amigos da gente São seguidores aí Mas é Não precisa comentar Dizer não Poxa Poxa Quero caminhoneiro pedindo ajuda Não sei o que É Pô, ganha bem Não, não ganha bem não Não ganha bem não Agora quem quiser ajudar Ajuda Quem não quiser Não tem problema não Precisa É Ficar bravo com isso Os vídeos estão aí São público pra todo mundo Quem quiser O que eu faço Os vídeos aí São sempre pra ajudar o pessoal Explicando algumas coisas Na estrada De caminhão Mostrando como que funciona A vida na estrada E quem puder ajudar Ajuda Quem não puder Não precisa não Não há necessidade não E o pessoal tá Tá Pô, isso é pior Que um tapa na cara Sabia Não devia nem ter postado Aquele vídeo no YouTube Lá Devia ter deixado só Na comunidade No Facebook Ah, mas tudo bem, né Fazer o que Há críticas pra tudo E a gente tem que aceitar isso Mas não precisa, gente Deixa, esquece isso aí Deixa que eu dou um jeito E A gente vai continuar aí Levando a vida E Postando os vídeos Fazendo o que puder Caminhoneiro é assim mesmo Já tá acostumado Com esse tipo de coisa É chute na bunda Tudo que é lado Fazer o que? Faz parte Valeu, galera Obrigado aí Dá um curte aí Comenta Deixa a opinião Vamos curtindo Vamos brincando Deixa que eu me viro aí Com a internet aí Tudo de bom aí Um abraço Valeu